Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver mais um vídeo sobre Android, ok? O objetivo hoje é mostrar para vocês aí as características da IDE Eclipse com ADT, o Android Developed Tools, tá certo? Para quem já está acostumado a trabalhar com Eclipse não vai ter dificuldade nenhuma, né? Mas sempre tem aquele que está começando, precisa pegar do zero, né? Ok? Então a gente vai fazer aqui um overview rapidão para nivelar vocês aí e a gente começar a desenvolver nossas aplicações, tá legal? Só lembrando, esse vídeo aqui faz parte de uma série de tutoriais, né? Estão disponíveis lá no site, no meu blog, professormarcomado.blogspot.com.br, tá certo? Eu convido vocês a assinarem lá o blog, tá certo? Para ficarem sabendo aí das novidades. Quem quiser me seguir no Twitter, está aqui, marcomado, né? Arroba marcomado no Twitter também, eu sempre vou estar postando lá as novidades, tá certo? Bom, então vamos lá, pessoal. Eu já tenho o Eclipse aberto aqui, tá? Para a gente ganhar tempo, ok? O que que nós temos aqui? Essa área aqui é a área onde você cria, né? Você tem uma lista de projetos, tá certo? Os projetos que vocês desenvolvem, eles ficam aqui, quem está acostumado com Eclipse sabe muito bem do que eu estou falando. Mas vamos criar um projetinho aqui para vocês verem, tá certo? Eu vou criar um projeto chamado Hello World, né? Vou deixar tudo de full, ok? Eu não vou entrar em detalhe agora, porque depois nós vamos falar especificamente sobre cada detalhe aí, tá legal, pessoal? Mas vamos lá, né? O objetivo aqui é só criar o projetinho mesmo, tá certo? Projeto criado, tá aqui o Hello World está criado, tá legal? Aqui você tem o teu projeto e a estrutura de pasta de um projeto Android, isso eu vou falar aqui rapidamente, né? Na pasta Sush você tem os seus programas fonte Android, tá legal? Essa pasta Gen, ela é gerada automaticamente pelo compilador, a gente não mexe nela. Aqui você tem a versão do Android que você está trabalhando, nesse caso aqui é a versão 4.22, tá certo? Aqui você encontra bibliotecas, né? Bibliotecas, você pode adicionar uma biblioteca nova, ok? Assim como você, no caso de um projeto Eclipse lá com o Hibernate, você tem que adicionar o Hibernate lá na sua biblioteca, um DriveJDBC, por exemplo, né? Aqui funciona semelhante, né? Aqui, Assets, é utilizada pra, por exemplo, você pode criar uma pasta aqui com arquivos HTML, usando HTML5, ok? Tá certo? Ou JavaScript, né? E a gente consegue trabalhar, desenvolver uma aplicação Android usando HTML aí. Em um dos nossos posts, posteriores vídeos, eu falo como fazer isso. É muito simples, tá legal? Aqui na pasta Lib, né? É a mesma... É a mesma... Tem o mesmo objetivo, né? Da Android Private Libraries aqui. Tá legal? A pasta Beam. Ela é gerada também automaticamente, dependendo do que você está fazendo, o que você está alterando o teu projeto, ele mantém essa pasta atualizada. A pasta Res é uma das maiores que nós temos aqui. O que tem aqui, né? Research, Res vem de Researches, tá certo? O Drawable, você nota que aqui você tem HL, HDPI, LDPI, certo? MDPI, XHDP, isso aqui refere-se às resoluções que você quer trabalhar, né? Você quer que a tua aplicação tenha suporte pra vários dispositivos. Você desenvolve um único layout, né? E um projeto que vai poder rodar em vários dispositivos, tá certo? Vou dar um exemplo aqui, vou abrir esse ícone aqui em HDPI, pra vocês verem. Olha o tamanho do ícone aqui, né? Tá bem pequenininho. Agora eu vou abrir aqui o X. Olha só a diferença, ó. Beleza? Dependendo do tamanho do meu display, né? No meu celular, no meu tablet, ele vai buscar o ícone correto pra montar o layout sem problema. Tá legal? Aqui, olha, nessa pasta layout, você tem o seu layout, né? Tá aqui, o layout está criado. Se você quiser editar, eu posso editar por aqui, né? Via codificação XML, vou usar os componentes do próprio facilitador aqui, dessa ferramentinha que o Android disponibiliza. Tá certo? Aqui eu tenho o menu, né? Menuzinho também, tá legal? Eu posso criar meu menu, tal, customizar, depois a gente fala sobre isso. Tá legal? Aqui, esses values também, refere-se às resoluções dos dispositivos que você vai trabalhar, tá certo? Por exemplo, aqui tem um dispositivo com 600 DPI, né? 720 Landscape, beleza? São as telas, as screens aí. O Android Manifesto, é o último que nós vamos falar aqui, ele permite você customizar a sua aplicação, né? Então, você tem uma série de parâmetros aqui que você vai usar, por exemplo, a versão do Android, tá? Depois a gente fala mais sobre esses detalhes aqui, tá certo, pessoal? Vamos fechar aqui o que a gente não tá usando. Tá legal? Aqui você tem, né? Sua codificação. Aqui você... Só que eu gosto muito dessa ferramenta, né? Que ela te dá um atalho lá pra você... Você tem muitas classes... Desculpa aí. Você consegue facilmente localizar o que você quer aqui, os seus métodos, né? Suas classes, etc. Por último, essa ferramenta aqui embaixo, ó... Logcat, é muito interessante. Que ele... Vou ligar um dispositivo real aqui. Vou ligar um dispositivo Android, tá ligado? Você vê que ele tá trazendo informações do meu dispositivo. Tá vendo só? Interessante. Você pode filtrar isso aqui, né? Aqui você cria filtros conforme a sua necessidade. Ah, tô mexendo com um banco de dados. Você vai lá e cria um filtro pra isso aí, né? Aqui você tem também, olha só, uma coisa interessante, né? Esses dois ícones. O primeiro ícone permite que você monitore aí e atualize o seu ambiente de desenvolvimento. Se aí é uma versão nova do Android, você quer instalar isso aqui pra... Pra ver como é... O que tem de novidade, etc. Tá certo, pessoal? Então, ele tá aqui, olha só. Você tem aqui, ó... Todas as versões. A versão 4.2.2 é a última. A versão 4.1. A versão 4.3. Né, olha, ó... Diminuo aqui pra vocês verem com mais detalhe. Todas as versões do Android. Você pode baixar todas pro seu equipamento. Eu não aconselho a fazer isso porque pesa um pouco o ambiente, né? Eu, por exemplo, eu tenho duas ou três no máximo instaladas aqui. E nada mais. Só o que eu preciso que eu tô usando mesmo. Tá certo? Então, aqui que você faz. É bem simples. Por exemplo, não tá instalado aqui. Vamos pegar aqui alguma coisa daqui, né? Por exemplo, não tá instalado aqui. É só você marcar. Ele habilita pra instalar. Você instala. Tá legal? Demora um pouquinho, mas... Não dá problema. E aqui, por último. Você tem... É... Uma outra ferramenta. Pra criar dispositivos virtuais. Vamos supor que você não tem um celular Android, né? Não tem problema. Você pode criar um virtual aqui, ó. Do jeito que você quiser. Tá legal? Ele vai rodar bonitinho pra você lá. Você vai poder testar a sua aplicação. Porque alguns recursos você não vai ter. Você consegue simular GPS e tal, né? Agora, o Bluetooth não funciona direito. Tem umas coisinhas aí que tá meio enrolada ainda. Mas, de uma forma geral, dá pra você usar sem problemas. Ok, pessoal? Bom. Eu acho que deu pra gente ter uma IDE legal. Básica aqui, né? Da IDE. Tá certo? No próximo vídeo, a gente fala mais aí. De como criar a aplicação do zero, né? Como mudar o layout. E o componente que a gente vai usar é o TestView. Esse aqui eu vou, só pra finalizar, eu vou abrir ele aqui. Ele tá em Layout. Layout, 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 Layout. Tá aqui em Layout. Tá legal? É esse componentezinho aqui, ó. TestView como você nunca viu. Nós vamos falar bastante dele aí. Tá certo, pessoal? Bom, finalizando, então... Obrigado aí, tá? Visitem lá... ProfessorMarcomaldo.blogspot.com.br Me sigam no Twitter. Vocês vão receber aí os alertas. Um abraço e até breve. Deixem suas dúvidas, tá, pessoal? Postem aí os comentários que eu teria o maior prazer aí em responder. Até mais.